Música Olá, eu sou a Marcia Luz e você está assistindo o Marcia Luz TV Construindo a sua felicidade e seu sucesso aqui e agora E o aqui e agora de hoje é no Hollywood Studios Um dos parques da Disney em Orlando, Flórida Eu amo esse lugar, para mim é bastante significativo No vídeo anterior da semana passada, se você não viu o vídeo que eu fiz no Magic Kingdom, assista Eu falo porque ele é tão importante na minha história e de que maneira que O mundo da magia Disney, onde seus sonhos se tornam realidade Foi tão significativo para mim Estar aqui me dá certeza de que você pode realizar tudo o que você quiser na sua vida E de repente você está assistindo esse vídeo e dizendo Não, Marcia, mas isso é para você, é muito longe da minha realidade E eu jamais vou ter a possibilidade de conhecer um desses parques Quero dizer para você que a diferença entre a realização de um sonho Ou simplesmente sonhar com ele está nas suas mãos Existem três pilares básicos para que você transforme seus sonhos em realidade Três pilares básicos para que você tenha muita felicidade na sua vida Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional Três pilares para que você faça um trabalho que te realiza E seja muito bem remunerado por isso E eu comecei a falar desses três pilares no vídeo da semana passada Por favor, se não viu, vá até lá Os três pilares são foco, determinação e sintonia Lá no Magic Kingdom eu falei do foco E hoje aqui no Hollywood Studios, nesse lugar maravilhoso Que fala dos filmes da Disney E a gente pode viver cada aventura junto com os filmes Eu vou falar de determinação Tanto as pessoas vitoriosas quanto as pessoas fracassadas Aquelas que conseguiram sucesso na vida E aquelas que não conseguiram e lamentam por isso Culpando o destino, a vida, o azar por isso Todas elas tinham algum objetivo E é possível até que em algum momento tiveram foco Desejaram chegar em determinado lugar Traçaram suas metas e seus objetivos A questão é Depois de traçar a meta e o objetivo Depois de definir teu foco Você precisa de um elemento fundamental para ter sucesso E esse elemento é a determinação Porque você vai iniciar a caminhada E os obstáculos vão aparecer Às vezes eles são pequenos E às vezes eles são muito grandes Muito complicados E o que vai fazer com que você tenha sucesso? Determinação, vontade, desafio, perseverança Eu lembro que lá na minha infância Quando eu sonhava em conhecer a Disney E era um sonho impossível para uma criança pobre Depois o tempo foi passando E eu dizia assim Não tem jeito Enquanto eu não chegar na Disney Se eu morrer Vocês não vão conseguir me colocar dentro de um caixão Porque eu vou ficar com o braço para dentro e para fora Vocês vão colocar o braço para dentro E eu o braço para fora de novo Eu não morro sem conhecer a Disney Graças a Deus eu consegui muito antes disso Mas eu quero dizer para você Que em tudo na sua vida é assim Depois de definir onde quer chegar Que é um elemento fundamental na sua história Você precisa ter obstinação Perseverança, determinação Não confundir com teimosia Existe uma grande diferença Tem coisas na vida Que é saudável você desistir Às vezes você está remando na direção errada Você está lutando por uma paixão Que não vale a pena Por uma pessoa que não te ama Você está batalhando por uma carreira Que de verdade não fala com o teu coração Você pode estar sendo simplesmente teimoso Agora Agora Teimosia não Mas determinação Insistência Seguir adiante quando as outras pessoas desistem Isso é fundamental Você precisa estar pronto para pagar o preço E nem sempre o preço é pequeno Às vezes é necessário você colocar mais energia do que o esperado Determinação para seguir adiante E no próximo módulo Nós vamos estar no parque do Harry Potter Na Universal Para falar do terceiro pilar Que é sintonia Fique ligado Eu quero você também Realizando teus sonhos Nos encontramos de novo No próximo Marcia Luz TV Até lá